Música O médico e presidente do Hospital da Unimed de Volta Redonda, Vitório Moscon, e o Conselho Central de Volta Redonda da Sociedade São Vicente de Paulo, representado pelo presidente Ailton de Paula, foram homenageados nesta quarta-feira em sessão solene no Palácio Tiradentes. Eles foram agraciados pelo deputado Jari Oliveira com a maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes. O parlamentar destacou a importância do trabalho de ambos para o desenvolvimento social e no atendimento em saúde do interior do Estado. Estou muito feliz no dia de hoje em poder entregar essas duas homenagens, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, ao doutor Vitório. Primeiro, que é um excelente médico na área, atuando como pneumologista. E também já provou que é um excelente gestor como presidente da Unimed. A Unimed hoje, em Volta Redonda, é uma potência muito grande. E quanto ao Ailton, que está representando os vicentinos, que é uma entidade que tem um trabalho maravilhoso, eu já tive a oportunidade de participar, de acompanhar. E assim, dá assistência às pessoas. No momento mais difícil da vida do ser humano, na vida das pessoas, o São Vicente de Paulo, conhecido como Vicentino, está ali para abraçar e agasalhar o ser humano. Médico atuante com mestrado e doutorado na área de cirurgia de tórax, Vitório Moscou foi diretor e vice-presidente do Hospital Unimed Volta Redonda e desde 2022 preside a unidade, que é referência no sul do Estado. Ele destacou os avanços tecnológicos que vêm sendo feitos na área da saúde e compartilhou a homenagem com toda a equipe do hospital. Esse é um trabalho conjunto, um trabalho de equipe, de todos. Aproveito para dividir essa honraria com todas as pessoas que trabalham comigo. A gente realmente, a Unimed Volta Redonda, tem um trabalho de 30 anos, 35 anos. Esse ano a gente faz 35 anos de criação da Unimed. É um conjunto de trabalho dos cooperados, dos funcionários, em prol da saúde da cidade e da região nossa, do sul-fluminense. Então, a preocupação com o crescimento do hospital, com a diferenciação tecnológica, em trazer serviços que você não tinha no interior do que hoje você tem. Agora, a gente recentemente teve aprovação, já começamos, iniciamos já o transplante de fígado no nosso hospital. Temos o transplante de medula óssea há 11 anos. Então, são tecnologias que a gente consegue trazer para o interior do Estado e contribuir para a melhoria da população, da saúde da população. Eu estou muito feliz, muito gratificado e com a sensação de dever cumprido, de estar fazendo a coisa certa e, de alguma forma, contribuindo para melhorar a sociedade. O Conselho Central de Volta Redonda da Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundado em 1970 e, desde então, se dedica à defesa dos direitos sociais e ao acolhimento, especialmente de idosos, com acompanhamento médico, refeições e atividades de lazer. Para o presidente da instituição, é uma honra poder receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado. A gente se sente muito honrado com essa medalha que vamos receber pela Sociedade de São Vicente de Paulo, que vem fazendo muito, desde o longo dos tempos, o trabalho, juntos aos nossos assistidos, que são os nossos mestres e senhores. A gente, por essa casa aqui, a gente agradece essa homenagem, através do nosso deputado Jari, que é o conhecedor dos nossos trabalhos. E, assim, nós vamos cada vez mais, para que todos também possam conhecer também esses trabalhos que nós também fazemos. Legenda Adriana Zanotto